A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é como surgiu esse projeto, nem todo mundo conhece, tem sempre gente nova chegando, né? Eu, o meu ofício mesmo é de músico, né? Eu canto, eu não toco no instrumento, então eu sou cantor e compositor, ok? E faz alguns anos eu comecei um canal para o meu trabalho com a música. Só que o que aconteceu? Esse canal, ele passou a ser visto por mim também com a possibilidade de divulgar conteúdos de informática. Pelo seguinte motivo, eu sempre dava aula presencial, né? Aqui no Distrito Federal, moro em Brasília, em Águas Claras, e a gente sempre tinha algumas iniciativas aí de ONGs, escolas e tal, e eu dava esses cursos presencialmente. O que aconteceu? No passar do tempo, eu fui percebendo que a presença do pessoal foi diminuindo, e nem era por, assim, falta de boa vontade do pessoal. O pessoal estava fazendo esporte paralímpico, tinha tratamento de saúde, estudando idioma, fazia dança, fazia massagem, estava complicado para a turma aparecer. Então, me ocorreu naquela época, isso já ali para 2016, 2017, a ideia de achar uma forma de gravar a tela do computador, gravar o áudio do NVDA, a gente escolheu o NVDA porque já era gratuito naquela época e continua, né? E começar pela internet. Então, via YouTube, né? E foi o que aconteceu. O primeiro vídeo que a gente postou nesse sentido foi no dia 17 do 7 de 2017. É muito 7, né? Deve ter dado sorte. Mas, enfim, foi a primeira aula do curso de Windows, não é? De Windows 10. Foi a experiência, né? E naquela época eu nem sabia editar os vídeos, então, se eu ia gravar um vídeo de 20 minutos e errar, eu tinha que começar tudo de novo, vocês acreditam? E aqui no quarto onde eu estou, que é onde fica o computador, é um calor terrível, eu não podia ligar o ventilador, uma confusão danada. Mas, enfim, aí a gente fez e esperou para ver, e graças a Deus o resultado foi muito bom, porque as pessoas aqui do DF podiam acompanhar, aquelas que a gente acompanhava, assistia aqui, né? Com as aulas, e muito mais gente de todo o país, e depois isso chegou a países também de língua portuguesa, né? Com alguns da Europa, África e tanto mais. Aqui a gente manda um abraço também, né? Então, foi assim que começou a ideia dos cursos dentro do canal que ainda era meu, era o canal do Walter Júnior. Logo depois, uma pessoa me sugeriu a produção de audiolivros, porque o canal seria só de informática, então, e músicas do Walter Júnior. A ideia dos audiolivros era para não ter só estudo, né? Só a preparação para o trabalho, mas ter também um entretenimento, né? E a ideia foi gravar com a participação de voluntários, né? Voz humana. E aí a gente começou. Aí lá pelas tantas, eu comecei a ver que o espaço do canal do Walter Júnior tinha menos coisa dele, e mais coisa de informática e audiolivros do que se podia esperar, né? E foi aí que o meu filho, ele estava de férias aqui, ele falou, pai, por que você não cria um projeto em cima disso? Até para despersonalizar, porque não é questão de falsa modéstia, humildade forçada, não é isso. Porque canal do Walter Júnior não tem como mais ser mais personalizado, né? E aí o Walter Júnior desaparece, cadê? Que continua. Então, a gente surgiu com o Projeto João 9. Vou lançar aí uma pergunta para vocês. Por que João 9? Alguém faz ideia? Inclusive, tem muita gente que entra no canal e depois manda zap para mim e fala, ô João, fui lá no canal e tal, tal. Muita gente me chama de João e está tudo bem, é um nome bonito, né? Então, a gente começou o Projeto João 9, mudei o nome do canal, a parte que era referente a mim eu não tirei, mas aí parei de acrescentar. E a gente começou a alimentar o canal com os tutoriais de informática e continuamos com os audiolivros. A essa altura aqui, a gente tem dezenas de playlists, né? Com tutoriais de informática, muitos vídeos abusos e também algumas dezenas de audiolivros. E foi aí que surgiu, e foi assim que surgiu, o canal do Projeto João 9. Agora, é claro que tem tudo a ver com a sua participação, você que está aí do outro lado nos prestigiando aqui na live, que de tantas formas nos prestigia. E eu quero já dar duas informações aqui. O Projeto João 9 tem um site oficial. É o Projeto João 9.com, o Daniel vai colocar aí nos comentários. Então, quando você quiser visitar, lá também tem uma área de informática. Você pode acessar os vídeos por lá também. A gente tem até um vídeo no canal explicando como navegar por lá. É bem simples, tá bom? E nós temos também um grupo de comunicados, porque assim, é claro, eu tenho algumas listas de transmissão, né? De pessoas que foram fazendo contato conosco no passar dos anos. Mas, lista de transmissão é um pouco complicado, porque, por exemplo, uma pessoa me adiciona, e eu não tenho, assim, uma interação no sentido de poder falar para ela, olha, agora eu não queria receber, ou agora eu quero. Então, a gente criou um grupo. É um grupo no WhatsApp, grupo de comunicados do Projeto João 9. Se você quiser participar, o Daniel também vai colocar aí nos comentários. E você sempre pode fazer contato com a gente, que a gente manda. O grupo é bom, porque você entra e sai a hora que você quiser. E, assim, não tenha nenhum constrangimento. São tantos grupos hoje em dia para a gente participar. Em algum momento pode ser importante para você participar, em outro não. Você viajou, está de férias, você não quer nada incomodando. Fica à vontade, não vai ter nenhum julgamento com relação a você sair, não. Você pode entrar, pode sair quando você quiser. Valeu? Então, a gente queria começar dando esse histórico aí, né? Falar do passado, porque o passado tem tudo a ver com o nosso presente. Porque aquilo que começou, continua até hoje aí, com o seu apoio, com o apoio de tanta gente. Essa é a nossa história Como tudo começou O que era de um apenas De todos se tornou Era só uma canção Virou informação Histórias pra se ouvir E muito pra contar Projeto João 9 Juntos a gente pode Veja só uma canção Legenda Adriana Zanotto